Qual a melhor bateria do mundo pra moto? Bom galera, vou falar aqui nesse vídeo a marca mais top que existe. É claro que existem marcas nacionais usadas pelas montadoras aí no Brasil, como a Eliar, como a Moura, como a Bosch, que são marcas excelentes, consagradas e que não há dúvidas sobre a sua eficácia, qualidade e durabilidade, beleza? Bom, mas a marca mais top de bateria pra moto, que eu já conheci ao longo desses mais de 20 anos que eu trabalho no ramo de motopeças, é a marca Iwasa, galera. Bom, essa marca é da Malásia, né? Iwasa se escreve com Y-O-A-S-A, Iwasa, beleza? Bom, se você quer uma bateria que vai durar aí seus 4, 5 anos, galera, não tenha medo de pedir a bateria da Iwasa, beleza? Ela é excelente, é a mais top do planeta e eu até hoje não conheci uma bateria que seja melhor nem que dure mais que ela. Pode até existir e eu posso até ainda conhecer, como a gente vem sempre se surpreendendo aqui no ramo de motopeças, beleza? Bom, mas não é fácil encontrar essa bateria também, porque ela é sempre a mais cara. Bom, nesse caso você pode usar de boas aí a bateria Eliar, que ela é original da Honda, da Yamaha e a linha de montagem. Bom, uma bateria para chegar a ser linha de montagem de uma montadora tão famosa como essas aí, tem que ser uma das mais tops do mercado também, beleza? Bom, e a Moura também não fica atrás, galera, pois ela está presente em 80% das montadoras de automóveis no Brasil e espalhada aí pelo mundo também. Então, essas são as melhores marcas que tem hoje no mercado. Bom, e um detalhe, a Iwasa já foi original da Honda por décadas também, E o valor de custo ficou muito caro alguns anos atrás e a Honda parou de trabalhar com a Iwasa. Já chegou a usar a Delphi, uma outra marca, e atualmente usa a Iwasa há mais de 10 anos também. E atualmente a Honda utiliza a Eliar há mais de 10 anos. Ou seja, se você não achar, não encontrar por aí fácil nas lojas, na internet, a marca Iwasa, pode pedir um Iwasa de boas. Se não achou a Eliar, aí sim, você pode pedir uma Moura também. Todas são excelentes, tem a sua qualidade, a sua garantia, a sua história, beleza? Um abraço para vocês, qualquer dúvida deixa nos comentários, e até o próximo vídeo, galerinha!